Boa noite, muito bom estar aqui, agora eu sou conterrântico da Luarência, e tenho mais um passo. O senhor presidente da Câmara, autoridades presentes, o senhor presidente da Câmara O senhor presidente, sincero, é o vereador Giovanni, do sindicato, que nos premiou com essa nossa indicação para este título. É uma grande honra ser agradecido com o títico, senhoras e senhores, terra abençoada, amada, uma princesa do Valo de São Francisco. Um cumprimento muito especial para os meus conterrânticos, agora eu sou januarense, vizinho emprestado, agora eu fui adotado. Aqui chegamos em 1985, pelas estradas de Caio Batista, uma missão difícil e gigantesca, dirigir um centro de treinamento com alunos de ambos os séculos, em regime de internato, ou de uso do meio rural, filhos de pequenos produtores rurais. O segundo desafio, tentar substituir, ou pelo menos igualar, a um dos melhores seres humanos que eu tive a honra de conviver, admirar, conhecer e aprender muito. A grande educadora Elzida Gasparino Pimenta, dedicou a vida, a educação e a formação integral de jovens, uma dedicação integral, resididos nas dependências da escola, junto às alunas, um exemplo único para todos nós. Procuramos, por inúmeros meios e formas, conduzir nosso embrevo sagrado, a bandeira e a flor de lixo, exalando um perfume inebriante na educação, nosso grande ideal de dividir e multiplicar. Nunca foi fácil. Muitos espinhos pontiagudos surgiram e surgem e outros são colocados na caminhada. Mas nosso lembro, o escoteiro caminha com as próprias pernas, o grande legado do menino escoteiro Caio Martins, que ferido gravemente de morte em um acidente de trem, recusou a marca e acendeu para outros companheiros que venham a falecer. Este foi e será sempre um dos nossos ideais. Amor, fraternidade e dividir com o próximo inimigo. Como nos dizia sempre o fundador dessa obra inigualável, o filho de Januário, Guadagnel Manel e José de Almeida, Caio Martins não nasceu dos livros, nasceu da necessidade humana. Essa necessidade, imbuída de um ideal, nos tirou de nosso torrão natal, de nosso beijo de origem, esmeralda e partindo com a bandeira do quadro norte de Minas, vale do Bucuia, vale do Carinhane, vale do São Francisco. Trabalhei em todas as unidades. O nosso porto seguro encontramos aqui em Januário. Nossa caminhada encontramos muitos anjos que nos apoiaram, homens e mulheres públicos, comerciantes, ruralistas, nossos vizinhos da Quinta, do bairro Quinta, muitos outros. Mas a congregação da Sagrada Família sempre foi estar lá em nossos corações. Quantas vezes o pleno, nos momentos mais aflitivos, estiveram presentes? Quantas vezes palavras de conforto, incentivo, bênçãos e um outro amigo nos ofereceram? Quantas vezes a sombra de uma árvore, contemplando as maravilhas da Mãe da Turismo, nossas conversas transformaram em rotações. De agradecimento, pedido de socorro e de talento. Muito obrigado, um dia que nos encontraremos em uma guardada perfeita. O sábio diz que nenhum homem é uma irmã. Essa maravilhosa condecoração não pertence ao geral. Um simples homem com mais defeitos que a qualidade. Pertence a todos que, de uma maneira ou de outra, contribuíram em nossa caminhada. Como digo sempre, na vida encontramos antes, passados, que Deus coloca as margens de nossa estrada. Foram muitos que Deus escolheu esses silineus. Obrigado a todos. A família que a sabedoria divina me premiou e confiou, e Holanda Caimantiliano, a alma gênera, o esteio, que eu fui encontrar nas margens do Belo Rio Carinhão, que é uma ex-aluna. É, Holanda. Os filhos, Jamarina, Agatha, Juni e Sal, as verdadeiras riquezas do passado intermédio. Agora, os maiores e mais velhos presos da vida. Quatro metros em um metro. Minha gratidão, quando não cabe, o que sai pelo sol. Meus filhos e filhas do coração. Meus seios. Apenas que convivemos, como uma grande família, aprendi muito com vocês. Nossa convivência foi de aprendizado de ambas as partes. Nós conhecemos nossos laços. Fomos escolhidos para uma linda convivência, mais espiritual que nós temos. Quando a difícil aprovação da doença, mais de três anos de anodiálise, e o revescimento através de um transplante renal, tenho plena certeza de que as relações de vocês chegavam a um dia. Deus, vocês nos deram a oportunidade única e raríssima de uma convivência cristã, honesta e belíssima. Tudo que fizeres a um beijo pequenino, é a mim que é salençado. e nós procuramos fazer com vocês. Obrigado à família, amigos presentes que aqui estão, nos apoiando neste momento de felicidade. Boa noite a todos e que Deus abençoe sempre. Boa noite a todos e que Deus abençoe sempre. Se terem uma infância feliz, como vou trabalhar este chão, este sol é também o de Caio, Escolteiros, amigos, amaios, por Jesus este voa também. Companheiros, amigos, marchandos, amigos, marchandos, pela estrada de Caio, Martins, de Caio Martins, Escolteiros, alerta, exaltemos, alerta, exaltemos, o seu nome na voz dos farins. Obrigado.